Por que forte é seu amor para conosco? Este é o versículo 2 do Salmo 116. Que estas palavras ecoem sempre em nossos corações e possamos meditá-las em todos os momentos, para que a gente não esqueça que Deus é amor. Ele nos dá a graça de participar de sua presença e de experimentar o amor. Então, neste momento devocional, rezemos a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, porque você conhece cada uma das feridas do meu coração, consagro-me agora de coração ao seu sagrado coração, suplicando que seu precioso sangue cicatrize essas feridas. Livre-me do mal. Prometo moldar esse meu conturbado coração ao seu, procurando torná-lo manso e humilde, guardando nele cuidadosamente os seus ensinamentos, a exemplo de nossa querida Mãe Maria. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, cede a nossa salvação. Amém. 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 Amém.